no aeroporto nasceu no aeroporto o gás está lá no porto Rafidport um dog mad dog o cara do dog aqui é do madeira deve ser, quer ir para o chat do jogo? aonde? vai melhorar essa inglesa ai que ta foda vai melhorar essa inglesa ai que ta foda vai melhorar essa inglesa ai que ta foda marquei ah tem que marcar os coisinhas né? melhor que ir para cima marquei lá oportunista filha, oportunista filha dá um oportunista lá meu filha vambora, marca lá dona sangue ai vai dar merda, não vai dar um quando ele sair do helicóptero a gente vai com o helicóptero para lá ele vai sair vambora, vambora entra, entra dona sangue entra, entra, entra deixa ele ai, deixa o play ai deixa o play ai ué ele que venha e ele ta falando lá ta falando lá ta ta vai no chat do jogo e fala que eles estão voltando Vai lá vamos lá vamos lá vamos lá atriz Amém. Amém. O que? Vou abastecer. Ah, ele pegou uma bagulha. Pegou os 7 dispositivos? Ele pegou os 7 dispositivos. Leva aí porra. Leva essa merda então porra. Tomar no meu cu. Leva aí ó. Eu não vou lá pilotar essa porra também não. Tomar no cu para lá. Eu acho que ele está com a mesma missão que eu. Tchau. 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 . Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai, desce Vai embora, vai embora É melhor ter pego a parada Pô, ia contagiar Vou cancelar essa então Cancela aí Já tem que ir mirando o outro Bora, bora Pega o helicóptero O helicóptero é rapidinho Tem que pegar um bagulho de combustível Ó, tu me larga ali Me larga ali Vai abastecer mais um pouco É que deve ser um perto do outro Agora Vamos lá Vá, dá, dá, dá Bora dançar. Onde que tem um outro contrato aqui? Vai direto no contrato. Vai direto no contrato. Vai embora, vai embora. De bomba. De bomba a gente vai encontrar com um monte de inteligência. Tem dois de inteligência aí um do lado do outro. Tô tentando. Vai embora, vai embora. Levanta mais um pouquinho. Eu vou pular. Vai direto da torre. O que você vai fazer aí? Faltar um minuto. Esse é o último? Não. Falta mais dois. Esse é qual? Não. O meu contou um só. Esse é o segundo. Não dá não. Vamos lá. 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 Não trata muito... Não dá Muita inteligência aqui Olha o... 2 segundos Não vai dar tempo Hã? Fala Ranieri Isso ai... Porra Pior que aonde que entra aqui que eu não to conseguindo Lugar pra subir essa porra É Caramba Não... Não Ué... Eliminaram... Eliminaram... Eliminaram o EV Pegaram o helicóptero Fodeu... 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 Vem Vem Vamos embora Vem Dona Sonic Vem Dona Sonic Pula O rapaz fica porra Se fosse pra escapar mesmo, a gente tava fudido Ai, pra onde a gente vai agora? Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai, dona Sonic? Pra onde a gente vai, tá? Vamos pegar o carro aqui, ó. Vamos puxar uma extração, porra. Uma porra qualquer aí. Um refém, viu? Procura um refém aí. Vamos lá, vamos lá, né? Será? Eu quase que atropelei, tu viu? Tem cara aqui em cima. Não, tem cara aqui em cima. Atropelei! Atropelei, colequinha! Atropelei! Atropelei! É o que? Eu não entendi. Vamos pra onde, Dona Sonic? Arruma um lugar pra gente ir embora, então. Bora. E aqui, Dona Sonic? Onde? Aqui, Dona Sonic, ó. Ai, Dona Sonic, ó. pega, Dona Sonic, pega, Dona Sonic, pega, Dona Sonic. Ah, motivinho, viu? Aqui ó, mochilão Dona Sonic Então vambora Então vambora 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 Vamos lá comprar uma distração Ae, tem uma loja aqui ó É O que você tá falando? Eu não tinha uma bala Comprou? Quer que tire de dinheiro? Ah, mano Tem dois, os caras vieram atrás da gente Dona Sonic Gordinho e azeite São dois, Dona Sonic, são dois Finaliza, finaliza logo Ele tá levantando, o outro tá levantando, Dona Sonic Ah, levantou Ah, dá um time que mitou agora, mitou Ah, ele aí, ele aí Caraca, mano Marcando o inimigo Certo, X, Dona Caralho, mano Ele ajuda Eles tão falando Eles tão falando aí Eu vou lá pro chat do jogo pra ver o que esses caras tão falando Qual foi, mano? Eu pedi ajuda aí, mano Cadê tudo, Dona Sonic? Cadê tudo? Ó, vocês pegaram minha arma, pegaram tudo Minha arma Minha arma Não tenho arma Pegaram minha arma Oi? Não tem nada aqui não Só Dá pra devolver uma arma Pelo menos minha não? Ah, tem uma basilica ali, ó Conseguiu levantar não? Deixa eu comprar a extração aqui Vamos comprar logo aqui Comprei aí Vamos pra extração Marcando zona de extração Tá com o revive aí, Dona Sonic? Toma aqui Toma aqui Cadê tu? Toma aqui É só aparecer Esse revolver só serve pra fazer a missão lá A missão de... É Tinha um spray no morro ali Pra dar extração Foi Atrapidei o cara em cima do morro Deve ser um deles aí Forças especiais inimigas aqui Tem munição aqui Boa Caixa de munição Foi ali em cima Foi perto da extração A ver Tchau, tchau. O cara jogou dois mochilão aqui. Coletando mochilão nos outros. Vou voltar para o grupo do Sonic. Só deu para fazer quatro contratos. Dois contratos aliás. Tchau, tchau. 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 Tchau.